O silêncio sabe fazer o mundo melhor. O silêncio sabe ser inocente, ficando sempre muito bem calado, pois o silêncio não fala e não mente, mesmo sabendo o que ocorre ao seu lado. O silêncio calado tudo sente, sem revelar o presente e o passado, e parecendo a tudo indiferente, participa sem ser importunado. O silêncio parece o tempo inteiro um ser inerte e sempre derradeiro, buscando soluções ao seu redor. Contudo, o silêncio é bom companheiro, pois vê tudo e assim segue sobranceiro para fazer este mundo bem melhor. Contudo, o silêncio é bom companheiro. 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 Amém. 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 O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor pro teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Não existe, não. Não existe, não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz.